Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Enfim, a gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui, então dá aquela força, aquela moral, né? Jubileu! Jubileu também já fez parte aí de um unboxing especial de Páscoa, igual esse. Mas dessa vez a gente tá com o ovo da Cacau Show do Looney Tunes, que é o Patolino, mano. Inclusive, a gente precisa de um nome pra ele, né, mano? É que eu sei que o nome dele é Patolino, né? Mas, enfim, né? Vamos ver aqui como é que vai ser esse mega unboxing, mano. Enfim, deixou muito like, se inscreveu no canal, então bora! E antes de mais nada, esse vídeo não é patrocinado, eu que me dei de presente de... Mano, é minha Páscoa, mano, eu que me dei. Me deixa, eu sou adulto. Enfim, galera. Mano, esse aqui tem quatro modelos. É o Pernalonga, o Coyote, o Papaléguas e o Patolino, mano. São esses quatro super legais que eu queria os quatro, mas, infelizmente, eu não consigo ter, né? Não consigo ter os quatro, porque, cara... Ô, Cacau Show, me patrocina, mano! Enfim, o Jubileu tá aqui comigo. Eu queria os outros chocomonstros, mas, enfim, né? Também não dá pra trazer, né, gente? Eu tive que escolher o que eu ia trazer, porque o dia tá curto, né, mano? Me dei de Páscoa, então, um Patolino, porque eu adoro essas touquinhas, mano, então o inverno vai ser muito útil. Pra vídeo de terror, vai ser eu, o Jubileu e o Patolino, agora em diante, né, Patolino? Isso aí, Patolino, obrigado, mano. É nóis, enfim. Deixa o teu like, se inscreveu no canal, comenta aqui se tu queria um desses quatro, mano. Um desses quatro... Ah... Chapéus, chapéus não, né? Essas toucas exclusivas, mano. Tem uns que se mexem as orelhas e outros que tem som. O meu é do tipo que tem som. Mas, enfim, vamos abrir aqui, mano, ver o que que vem, né? O que que vem, né, gente? O que será que vem? Enfim, e já comenta qual o teu personagem favorito do Looney Tunes, mano? É o Coyote? É o Papa Léguas? É o Pernalonga? É o Patolino? Eu confesso que eu queria muito o... O Coyote também, mano. Na verdade, eu queria todos, né? Mas, enfim. Abrindo aqui pra vocês, ó. Gente, primeira coisa. Vem esse super ovo de 160 gramas. Looney Tunes, mano. Que é um ovo de chocolate ao leite e tablet de chocolate, mano. Enfim, bem bonito. Olha só. Bem bonito, ó, mano. Looney Tunes e tal. Bem bonitinho. Vem dentro, ó. Os personagens ali. O Taspio, o Pio e o Frajola ali. Enfim. Isso aqui eu vou comer com o Mozão no final de semana. E, pra finalizar, vem o Patolino aqui, ó, mano. Pera aí. Pera aí. Ô, Patolino. Patolino? Deu. Acabou, mano. É isso que vem a caixa bonitinha aqui, ó. Pra quem quiser saber. E vem... O Patolino, mano. É exatamente assim. Eu tô aqui, ó. Diz que é do Patolino. Looney Tunes ali, ó. Contém uma unidade. Diz certinho. Enfim, mano. Vamos ver o que o Patolino faz. Né, Patolino? Ele fala, mano. Pra quem não entendeu, mano. Porque eu acho que ficou meio... É, Patos são muito mais inteligentes. Caraca, mano. Eu curti. Vamos fazer o teste, mano. Jubileu. Com licença, jubileu. Fica aqui do ladinho. Vamos ver, né. Vamos ver como é que ficaria com o Patolino, mano. Cara. Gente, deixa muito like aí, mano. Livezinha com o Patolino, mano. Quem quer? Olha como é que fica com a livezinha com o Patolino, cara. É lo... Nossa senhora, que da hora, mano. Caralho, mano. Eu... Olha que legal. Né, Patolino? Obrigado, mano. Ele falou, o Rafa é muito mais inteligente, mano. Caraca, mano. Eu curti. Parece um bonezinho, mano. Olha só. Patolino. Eu tenho que dar uma ajeitadezinha no cabelo, assim, ó. A gente joga com o Patolino agora em diante, mano. Isso é louco. Dá pra botar o Patolino de lado ainda. Saúde pra mim. Enfim, mano. Eu curti. Esse é... Cara, daí depende de cada um, né, gente. Como é que tu quer usar? Tu quer botar toda a touca? Tipo, tu quer usar a touca, tipo, toda, assim? Tu pode usar. Tu quer usar, tipo, ela mais pra cima? Um cabelinho? Tipo, eu provavelmente vou usar. Tu quer usar ela meio de ladinho, assim? Cara, cada um faz seu estilo, gente. Eu acho que eu vou usar meio de lado. Só pra mostrar aqui, ó, meu corte no... Aí, ó. Yo! Óbvio, tem que tirar isso aqui, ó, gente. Né? No inverno que vai tá top, mano. No inverno eu vou usar assim, ó. No inverno eu vou tá usando assim, véi. Que é muito da hora. Aí a gente vai ficar com o cabelinho de Justin Bieber, mas a gente vai... Muito da hora. Cara, amei, gente. Amei. Esse foi o Patolino, mano. Caraca, ó meu cabelo. Enfim. Ovo de Páscoa, né? Lonetunes do Patolino, mano. Aí pra vocês verem, ó. Bem construidinho. Ele tem um baita bico, tá ligado? Esse é o ovo de Páscoa, 160 gramas. Chocolate ao leite, mano. Muito bom, porque é da Cacau Show, né, mano? É da Cacau Show e a gente sabe que é bom. Enfim. Esse é o Patolino. Eu quero... Mano, eu queria muitos outros, mano. Muitos outros. Mas, enfim. Um dia eu chego lá, né, gente? Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing barra... Agora o Jubileu tem irmão, mano. O Jubileu tem irmão, né? Não é, Jubileu? Olha que coisa linda, mano. Enfim. Isso aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado, mano. Eu vou até botar aqui de volta, né, mano? Porque tem que tirar umas fotinhos, né, gente? Pra fazer a capa do vídeo. Então volta aqui pro Patolino aqui. Galera, e dá pra deixar aqui dentro, mano. Se tu não quiser... Não tem lugar onde botar e tal, né? Tu pode deixar aqui no suportezinho, mano. Guardadinho, ó. Bonitinho, ó. Não precisa do ovo de Páscoa, né? Eu vou botar o ovo porque a gente precisa tirar umas fotos, né, mano? Umas fotos pro Instagram. Eu também comprei presente pro Mozão, né? Então, se ela postar, eu espero que ela poste. Vocês vão no Instagram dela lá, mano. Mas enfim. Esse foi o meu ovo do Patolino. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. E, mano... Comenta aí qual que vocês gostariam de ganhar, né, mano? E qual personagem favorito de vocês, mano? O Patolino, o Pernalonga, o Coyote ou o Papa Léguas, mano? Eu gostaria de ganhar o do Coyote. Eu acho muito legal também. Enfim. Deixa o teu like. Valeu, falou e fui! Né? Ó o recado do Patolino. Patolino. E o outro mais inteligente. Ele pediu pra vocês deixarem o like e comentar aí. Então, valeu, velhos e fui!